Música É lindo ver o sol, o sol nascer É lindo ver a estrela brilhar Melhor ainda acordar do seu lado Com gostos, amor Como é linda noite de amor que passamos Como é lindo ver o mar Os nossos corpos se encontrando sempre adentro Nos fazendo delirar É muito gostoso aprender a arte do amor Vem se entregar nesse sabor Seu amor é vida para sempre, eu quero viver Para sempre fazer amor com você É lindo ver o sol nascer É lindo ver a estrela brilhar Melhor ainda acordar do seu lado Com gostos, amor É lindo ver o sol, o sol nascer É lindo ver a estrela brilhar Melhor ainda acordar do seu lado Com gostos, amor Dias que passam, nosso amor está sempre brilhante Nos desejamos a todo instante Com esse beijo quente que me faz enlouquecer Seu jeito mesmo me dá prazer Os seus olhos brilham encontrando os brilhos dos meus Correm os meus corpos, correm os meus corpos, correm os cabelos seus E todo meu corpo começa a se arrepiar Dias que passam, nosso amor Dias que passam, nosso amor está sempre brilhando a estrela brilhar Melhor ainda acordar do seu lado Com gostos, amor É lindo ver o sol, o sol nascer É lindo ver a estrela brilhar Melhor ainda acordar do seu lado Com gostos, amor Eu nunca canso de olhar essa sua beleza Essa beia linda é obra da natureza Eu sou perseverante em jejum Quero o seu amor Mandar de mostradas aonde você for Você é minha rainha Eu sou seu rei no castelo de areia Aparece uma sereia Então sempre ilumine essa nossa paixão É lindo ver o seu dentro de um coração É lindo ver o sol nascer É lindo ver a estrela brilhar Melhor ainda acordar do seu lado Com gostos, amor É lindo ver o sol, o sol nascer É lindo ver a estrela brilhar Melhor ainda acordar do seu lado Com gostos, amor Que o amor é vida Para sempre quero te amar Somos nós, loucamente apaixonados Os MCs, rique, riquinho E o amigo, MC Bambam 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 Obrigado.